TV Artilheiro Se tá no campo de jogo pelo time do Fortaleza, Lucas Crispim sacudindo a boca do gol, Robson! TV Artilheiro Gol do Fortaleza no tricolor! Robson é desse jeito, garotão! Crispim fez um cruzamento na medida Robson infiltrou na defesa raspando de cabeça na bola a bola foi lá do lado esquerdo canto baixo do goleiro Volpe, inapelável pra ele esticou-se todo mas não conseguiu pegar valeu, Robson! É desse jeito ali pra cima deles, tricolor no piscis TV Artilheiro Tchau! Obrigado.